Hoje a gente vai falar sobre o teto solar da F1000. Fala meu amigo, seja muito bem-vindo à oficina do Vitor. Hoje a gente vai falar sobre o teto solar da F1000, já faz um tempo que eu quero falar sobre isso. E eu quero mostrar algumas funções que ele tem, né? Se você tiver com o sistema original, ele vai ter algumas funções diferentes, elas são bem legais, tá? Então assim, deixa seu comentário aqui, comenta como que a sua F1000 tá, se você tem o sistema original ainda, se você já trocou, se você já fez manutenção. Quem tem F1000 sabe que isso aqui é um problema, sabe? Às vezes ele vaza, às vezes ele não fecha direito, às vezes ele começa a não abrir, enfim. Ele é meio sensível, assim, é um sistema meio ruinzinho. Mas aqui eu consigo mostrar bem as funções pra você, tá bom? Não esquece de comentar também aqui no vídeo, sempre que tiver um comentário eu vou responder, tá? Quem me acompanha sabe que eu respondo todos os comentários. Mas vamos lá então gravar isso aqui, porque é bem interessante esse... Olha aqui o sistema original, tá? Ele tá aberto, tá vendo? Ó, vamos fechar ele aqui, é só girar, ó, e ele fecha, tá? Pronto, fechou. Mas não tem só essa função, tá? Vamos abrir ele de novo, ó. Talvez eu precise das duas mãos, mas eu acho que vai dar certo pra gravar. Ó, tá? Ele tá aberto. Ela vai ter esses dois pininhos aqui, ó. Consegue ver bem? Ó, tem um pininho aqui. Aperta ele. Ó, e outro pininho aqui. Tá? Eles apertam. Vamos ver se eu consigo com uma mão só? Apertei, apertei, empurrou pra cima. Olha só o teto. Tá vendo? Ele sai. Ele sai fora, tá vendo? Agora vamos ver se eu consigo tirar com uma mão só? Ó, ele abre mais, ó. Não sei se eu vou conseguir tirar com uma mão só. Vai, vai sim. Ó, deixa eu trocar de mão aqui a câmera. Um lado já saiu, ó. Aqui, né? Vamos ver se eu consigo tirar o outro. Aí, saiu. Pronto. Olha aqui, o teto solar da F1000 saiu. Tá vendo? E aí, o que você vai fazer? Vamos virar aqui de novo. Ó, puxa ele pra dentro. Põe ele aqui de lado. Ou guarda ele atrás do banco, sei lá. E aí você tem uma abertura total. Vamos fazer um vídeo aqui por fora? Ó, eu vim do lado de cá porque o sol tava bem ruimzinho do lado de lá. Né? Mas aí você tem todo o teto solar aberto da F1000, ó. Olha lá dentro. Tá vendo? Aqui, inclusive, vai uma dica, tá? Aqui, costuma juntar sujeira aqui dentro. Aqui tudo junta sujeira. Você vê que a minha tá limpa, né? Eu já tirei pra limpar. E ela tem uma tubulação aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui. Tá vendo? Essa tubulação joga água lá pra baixo. Ela sai lá de baixo do paralama. Ela sai lá, ó. Então é importante verificar se ela não tá entupida. Porque se isso aqui encher, a sua F1000 vai vazar água lá dentro. Né? Da cabine. Não é legal isso, né? Então, é bem interessante também verificar isso e limpar aqui pra não ter ferrugem. Pra manter isso aqui tudo. Pra você colocar o teto solar de volta, você vai pegar ele do mesmo jeito que você tirou. Né? Vai passar ele por aqui. Ó, vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar, hein? Uma mão só. Ó. Passou. Põe ele aqui. Tá? Você vai encaixar ele aqui, ó. Vamos ver se eu consigo gravar bem. Eu quero fazer um vídeo bem legal. Ó. Aqui, ó. Ele tem um encaixe lá, ó. Lá dentro. Tá? Você vai encaixar ele. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ó. Mira bem aqui e você vai achar o lugar de encaixar ele, ó. Deixa eu ver. Não, já passou. Ele é bem ruimzinho de encaixar. Aqui. Com uma mão só vai ser difícil, viu? Ó. Aí. Acho que foi. Vamos ver. Quem tem F1000 sabe que isso aqui é chatinho de encaixar. Eu vou encaixar ele aqui e aí eu já volto a gravar. Ó. Olha lá dentro, ó. Tá bem encaixadinho. Tá vendo? Ó. E tem uma outra travinha aqui que agora é o que eu acabei de ver. Tá? Vamos mostrar lá? Olha essa travinha aqui, ó. Eu não precisei soltar na primeira vez. Isso aqui é desgaste, tá? Mas, ó. Se você tentar empurrar, ó. Tá vendo? Ele não sai. Ele tá solto, mas ele não sai. Ó. Ele sai até. Tá vendo? Porque isso aqui já tá desgastado. Né? Ele vai pro lado, ó. Né? Pode acontecer dela prender. Se ela prender, tem uma outra travinha aqui, ó. Tá? Então, assim você tem todo o sistema original. Pra colocar de volta, aperta as duas travinhas. Apertou? Puxa ele um pouquinho. Ó. Aperta. Puxou. Travou. Ouviu travar? Ó. Vai travar. Eu vou tirar de novo. Ó. Pra você ouvir a travinha. Tá? Pronto, ó. Saiu. Peraí. Ó. Pronto. Ó. Vou tirar ele. Olha a travinha. Escuta. Pronto. É isso. Tá? Ó. Tá travado de novo. Aí você vem. Fecha ele. E tá pronto. Tá? É bem simples. Como você pode ver. O sistema de teto solar da F1000. Ele é bem legal. E ele é bem simples. Assim. De você tirar. Colocar. Enfim. É. Não tem nenhum grande problema. Tá? O único problema é que ele é frágil. Você vê que é tudo de plástico. Resseca. É um lugar que toma muito sol. Né? Então. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Tá? Não vai. Pensar que assim. É. Você vai fazer isso aqui com uma brutalidade extrema. Que vai quebrar. Tá? Essas travinhas são sensíveis. Vai com calma. Mas você vê que é bem simples. Eu tirei com uma mão só. Pra colocar. Eu precisei parar a gravação. E colocar com as duas mãos. Né? O encaixe aqui na frente. Tá? Mas me conta aí. Como é que tá a sua F1000. Se ela tem teto solar. Se ela tá com o sistema original. Se ela não tá. Esse sistema é bem legal. Se você usa ele só levantado aqui. Né? Geralmente eu só uso ele levantado aqui. Essa parte de trás. Eu geralmente não tiro ele todo. Tá? Mas me conta aí. Como que você usa o teto da sua F1000. Se você tira ele todo. Se você só levanta. É. Eu quero saber como que você tá usando isso aí. Certo? Então. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima.